Estratégias de enfrentamento de exploração sexual de crianças e adolescentes nas regiões norte e nordeste do país foram discutidas hoje em Brasília pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos e representantes de órgãos públicos. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Essa reunião foi com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e também os Ministérios Públicos Federal e do Estado de São Paulo. O governo vai preparar, o governo federal vai preparar uma força-tarefa e abrir inquérito para investigar a rede de tráfico que alicia adolescentes nas regiões norte e nordeste do país para serem transformados em transexuais e se prostituírem na região sudeste e até fora do Brasil. A Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos, Carmen Oliveira, falou sobre as medidas do governo para combater esse crime. Nós vamos fazer reuniões com os estados que apareceram como prevalentes na procedência desses adolescentes, tanto para criar condições de retorno, quanto para a gente poder constituir ambientes que não levem a novas vulnerabilidades aos adolescentes que ainda estão lá e para eles não sofrerem aliciamento.